Olá alunos e alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa Nesta videoaula vamos aprender um efeito bem legal Que a gente vai utilizar a saturação E nessa saturação, seja ela de uma imagem ou de um vídeo A gente vai aplicar o efeito fade in e fade out Baseado nos conceitos que já aprendemos nas aulas anteriores E com esse efeito, permite que a imagem tenha uma saturação E ela vai perdendo essa saturação ao longo do percurso dela Para começar esse projeto, eu separei aqui na minha pasta duas imagens A única coisa que eu preciso fazer é clicar, arrastar e soltar aqui dentro Posso minimizar E aqui se eu quiser ajustar o tamanho dela, posso aumentar um pouco Beleza Aqui nessa opção aqui, que a gente visualiza ela Eu posso aumentar o tamanho aqui, do projeto Vamos ver, mostrar 100% Eu uso o scroll do mouse para aproximar o mouse Nessa barrinha embaixo, se você quiser que ela não apareça Para você visualizar ainda mais o seu vídeo ou imagem Você pode vir aqui, clica e puxa para baixo Olha que legal, você aumenta um pouco essa área que você pode visualizar Bem, como a gente começa a aplicar esse efeito Você vai selecionar o seu objeto, seja ela imagem ou vídeo Clicando no botão direito nele, como está aqui Está vendo? Selecionei E observe que a minha barra, essa barra que representa o tempo que vai passando aqui Eu coloco no começo Beleza E aqui direita, a gente tem várias opções para a gente trabalhar Muito legal, né? Dentro dessas opções, a gente vai encontrar a opção de cores Ok? Eu vou descer aqui a barra E aqui para baixo, olha só Cores Encontrei Nessa opção de cores, eu posso alterar a saturação Se eu clicar aqui, por exemplo, colocar o valor 0 E apertar Enter Observe que a imagem aqui, como é mostrada Ela foi perdendo, olha só A tonalidade Então, antes que ela era uma imagem colorida Ou um vídeo, que você pode utilizar um vídeo também Ele tinha uma tonalidade E ele foi perdendo Olha só, agora está preto e branco Porque eu tirei a saturação dele Se eu retornar o valor 1, aqui, em cores Ele retorna ao valor padrão Para que você aplique o efeito Feed In ou Fade Out Que a gente já aprendeu Começaremos pelo Fade Out Que é o que? A imagem aparece Ou o vídeo E ele vai desaparecendo gradualmente Isso é um efeito bem legal de se aplicar Como que eu começo? Baseado no mesmo conceito que a gente aprendeu nas aulas anteriores Em saturação, eu vou clicar no botão direito E aqui, eu vou entrar na opção Inserir Quadro Chave Ok? Beleza Observe que aqui ficou amarelo Então, eu adicionei um quadro chave Agora, eu clico aqui no final dela Bem no finalzinho Na última aqui Eu observo se está certinho E no final dessa minha faixa Eu coloco aqui o valor Clico aqui em Saturação Observe que aqui está verde Porque não está mais no início do quadro chave Está no final E eu vou colocar o valor 0 Botão direito Inserir Quadro Chave Apliquei o efeito Bem legal, né? Como que a gente visualiza ele? Eu vou clicar aqui no começo E agora que você aplicou o efeito de Saturação O efeito Fade Out De Saturação Você pode dar um Play aqui embaixo Ou você clica e arrasta aqui Para você ir visualizando Olha só Olha só como que Aos poucos A gente vai percebendo Que ele vai perder a tonalidade Quando eu vou passando aqui um pouco mais rápido Observe que até o final Ele vai alterando o valor dele Aqui automaticamente Isso ele faz Do valor 1 até o 0 Então quando chega aqui no final Ele chega a 0 Ele perdeu toda a saturação Olha como ficou o efeito Olha só Ele foi perdendo a saturação Se você quiser fazer o efeito contrário Para mostrar esse outro exemplo Que é o Fade In Eu vou abrir a minha pasta Eu vou selecionar Essa minha outra imagem E adicionar aqui no projeto Vem aqui nessa parte Continuando Eu vou vir aqui Então eu vou clicar Nessa minha imagem aqui Vou arrastar e soltar aqui dentro do projeto Beleza Foi adicionado E eu posso minimizar minha janela E observe que foi adicionado aqui Eu vou ajeitar o tempo dele E semelhante O que eu fiz aqui Eu vou fazer o mesmo O mesmo efeito Só que Utilizando o Fade In Vai ser parecido Mas a forma que ele será mostrado É um pouquinho diferente Porque o Fade In Na verdade No começo dele Ele não aparece Porque o Fade In Ele vai aparecendo gradualmente Então para que esse efeito De saturação Seja o Fade In Como é o conceito Do próprio efeito Como que a gente vai Começar esse efeito É Eu vou Chegar aqui um pouquinho Para frente Aqui no final Da minha faixa Eu vou clicar No final dela Eu vou descer aqui E vamos achar A opção de saturação E eu vou Clicar o botão direito Inserir o quadro chave Observe que o efeito É o mesmo Mas feito de uma forma Contrária Porque antes A gente começou Da esquerda Para a direita Agora a gente começa Da direita Para a esquerda E na esquerda Eu clico aqui Beleza Cliquei aqui No começo Eu vou colocar O valor 0 E coloco Inserir Quadro chave Ok Agora conforme Eu for passando Observe que a imagem Começa Preto e branco E conforme Que eu for passando Ela vai adquirir Tonalidade Olha só que legal Então na primeira imagem O efeito É semelhante Só que de uma outra forma Fade out Então quer dizer o que Que o efeito Ele vai É O fade out Ele vai Desaparecendo Gradualmente Então ele aparece E vai desaparecendo Então a gente Começa a aplicar O efeito Da esquerda Para a direita E o fade in Ó Ele começa aqui Ó Da direita Para a esquerda Que a gente começou A aplicar o efeito Então quer dizer Que no aqui No começo Ele começa Preto e branco E ele vai aparecendo Você pode utilizar Esse mesmo efeito Tanto em imagens Como em vídeos Se você gostou Da videoaula Deixe o seu comentário Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Você pode também Deixar o seu comentário E também tem um site Oficial www.guarapa.com.br